Eita caralho porra tá começando o podcast dos DJs mais trans anti-FDP do bairro, Gavião. Você vai dançar até as prega do teu cu juntar com o arame do teu chinelo. É hoje que eu vou da minha tabaca pra esses DJs com a piroca igual um pé de cabo. DJ DG e DJ SB tão mais famoso do que Boné da Lascot na Fê. Eita caralho porra, Gavião. Só coro ser, esses caras tá na mídia lançando só coro ser. Ela vem pro Gavião querendo os lobos. Ela vem pro Gavião querendo os lobos. Com mano DJ DG, as piranha passa a mão. Com DJ SB, as piranha passa a mão. Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta no meio. Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta no meio. Pra começar a putaria, as novinhas venham. Pra começar a putaria, as novinhas venham. Senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta na piroa. Tenta amor, tenta mocinha, tenta amor, tenta mocinha, mais um pouco Tenta amor, tenta mocinha, tenta amor, tenta mocinha, tenta amor, tenta mocinha, mais um pouco Tô rindo, eu nunca vi ninguém fudendo como tu Assim eu vou me acabar com seu pedido Só sou pera moça, mas sentei com força Fiquei à vontade de não falar Tô rindo, eu nunca vi ninguém fudendo como tu Assim eu vou me acabar com seu pedido Só sou pera moça, mas sentei com força Fiquei à vontade de não falar Sossega tá, sossega tá, sossega tá Sossega essa jota no meu pau Sossega essa jota no meu pau Sossega tá, sossega tá, sossega tá Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí meu irmão Esse aí é o Cláudio de Lourenço Isso, só que o povo não mostra Esse é o Mante J&G O famoso não poupar, tá lançando só tambor xereca pra ela sentar no pau Esse é o Mante J&G O famoso não poupar, tá lançando só tambor xereca pra ela sentar no pau O famoso não poupar, tá lançando só tambor xereca pra ela sentar no pau Hoje o J&G VG, de cor e filha da f... Hoje o DJ SB, de cor e filha da f... Tchá Opera, tá lançando só tambor xereca pra ela sentar no pau xereca pra ela senta Senta, 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 senta E a moreninha vai, sem essa lourinha vai, que eu fiz pra tu se acabar, que eu fiz pra tu se acabar Isso é o baile do gavião, o moleque tu vem assim As tabucido na quadra, as tabucido no cup DJDG que tá lançando e a novinha manda assim Toma jatara, 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 jatara Toma jatara, 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 jatara Toma jatara, 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 jatara Catuca, catuca, catuca com carinho 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 Peça, cheça, 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 cheira Olha ele, olha ele, ele é ele Só pode enlorença, meu panderim, o moleque é o bicho Esse é o nome DJ DJ, o famoso novo mal Tá lançando só tambor xereca pra ela sentar no palco Esse é o nome DJ DJ, o famoso novo mal Tá lançando só tambor xereca pra ela sentar no palco Fod com a troca, fod com o trem Fod com a troca, fod com o trem Fod com a troca, fod com o trem O Fod com o SB 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 Para não para no meio da divisa, para cheia de tesão Para não para no meio da divisa, para cheia de tesão Olha mano, deixa eu ir de fega soltinha, a onda com a treva na vinha gostou Para não para no meio da divisa, para cheia de tesão Olha mano, deixa eu ir de fega soltinha, a onda com a treva na vinha gostou Deixa eu ir do canal, tá na sua fira Deixa eu ir do canal, tá na sua fira E desse jeito louco que me bota E desse jeito louco que me bota Me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca Bota tudo na minha chota Me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca Bota tudo na minha chota Esse é o nome de J.D.G, o famoso no pulmão Tá lançando só tambor xereca pra ela sentar no palco, cara Esse é o nome de J.S.B, o famoso no pulmão Tá lançando só tambor xereca pra ela sentar no palco, cara Ela fica só de portãozinho, não liga pra sair Ela só fica no t-zap, tá bom Tá lançando só tambor xereca pra ela sentar no palco, cara Acho que eu consegui, eu encontrei você E eu vou tratar igual em apresentar minha família Vou te sofrer em ver E vou te acordar num outro dia Vai me chamar de vida, que eu sou de fortalecer Porque na minha vizinhanca eu quero te ver quanto é, não Não avaladora filho da situation Fiz branco com sel to sem moral Vi aqui na favela pra ser só no palco, cara Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série Eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Ela pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Ela pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série Eu não pago a série, eu não pago a série E é uma procura de cachorro Eu não curto compromisso Porque isso não leva Eu prefiro essa rotina De uma meninassa Então sarra, 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 sarra Que hoje eu toça Então sarra, 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 sarra Que hoje eu toça DJ DG, sarra em mim Com a Glock de Raja DJ DG, sarra em mim Com a Glock de Raja Então sarra, 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 sarra Então sarra, 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 sarra SB, sarra em mim Com a Glock de Raja 2R, sarra em mim Com a Glock de Raja Para, sarra em mim Com a Glock de Raja Então sarra, 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 sarra Então sarra, 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 sarra CB, sarra em mim Com a Glock de Raja 2F, sarra em mim Sg, saia em mim, com a glock de rádio Gaveira sai em mim, com a Glock de rádio Então sarra, 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 sarra Então sarra, 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 sarra Esse é o pique, esse é o pique, agora os aloe Valeu FB do Gavião, tamo junto Somália Gênio do Afronta, tamo junto Valeu LC Ribeiro, Ribeiro, paquê dois nomes caralho Carlos Pequeno Valeu DJ Felipe da Igreja, seu puto GDG da Reta, tamo junto E Luquinha, tá aqui peidando pra caralho A poção é que ruim Valeu Joana Ribeiro Sorriso Sucesso, tamo junto Igor Duarte Flá, tamo junto J. João do Cavalão Kelly Pique, Darlan Suárez, tamo junto Seu puto Gabriel Ribeiro, PJL Como aí? 2R Relíquia, Tropa da Esperança, tamo junto Fala Mari, sua gostosa Minha irmã Mari Silva DJ R.L, tamo junto Esmi Tiago Tavares, tamo junto Brenda Silva João Pedro Lizeu Lizeu, porra Lizeu Lizeu Gabriel Silva, tamo junto A minha Silva, minha pequena Tamo junto Tamo junto Tati Alves DJ Tali do Cavalão Negão do WhatsApp Cachorrão da Igreja, tamo junto Gabriel Oliveira Tamo junto Os Criê da Granja, GB, VT, 2N, Zeca Vá, fala o nome da família É, Gordão, Caio, Mamute Ah, valeu, Zuto, cara Valeu, Caio Silva Fala do Afro, declara, Baptista Baptista, tá zoando Morena Vieira Morena Vieira Vitor Lemos, tamo junto E Morena Santos Que ele pique, dá o papo agora, Simba Seus amigos, vai lá, tamo junto Sabe, Lene? Não sei, não sei Não sei Não, não, não Coma aí, coma aí Coma aí, coma aí Coma aí E Gordinha Ah, minha gordinha safada A Jéssica Que ele pique E Melanie Fala, L, 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 L Caralho Michele 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 Ah Deixa passar aí, Michele Mec Outro corinho Olha isso Para Ai, bagulho tá foda, hein Quem é isso daqui? Mário Silva Gabriel Oliveira Gabriel Oliveira Gabriel Oliveira Porra, gordinho de novo Ozeio 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 Jota que é da igrejinha Tá olhando pra onde, seu puto Cê tá brincando Cê tá brincando Cê tá brincando Cê é o pique Breni da Tropa da Souza Tamo junto Vai Morena Santos Morena Santos Brenna Um beijão Um beijão na puta De vocês Valeu, rapaziada Um beijão na puta de vocês